Influenciadores digitais O puro suco de fezes que todo brasileiro adora Cara, hoje a gente vai conversar sobre The Online Mas não vou falar muito sobre ela Sobre Pablo Marçal E como o brasileiro tá com a mente tão vazia Tão vazia Que ele fica feliz ao ser chamado de influenciável Então eu sou o Sondeco E esse eu boto a boca no mundo Galera, a questão é o seguinte Quando eu era pequeno Eu me sentia envergonhado se alguém falasse assim Cara, você é manipulado Você é influenciável Cara, isso era uma vergonha gigante pra minha geração Nós pensávamos em ser inteligentes De ser autônomos De pensar com a nossa própria consciência De adquirir conhecimento E aí sim tomar nossas próprias decisões Mas hoje em dia tá tudo ao contrário, cara A onda é você ser influenciável É você ser manipulado E as pessoas ficam felizes com isso A galera que faz vídeo na internet se chama o quê? Influenciador digital Isso prova que você que tá me assistindo Não você, né? Porque você é um público diferenciado Mas isso prova que a galera que consome conteúdo de tipo Deolane Pablo Marçal E muitas outras tanqueiras por aí São pessoas de mente pequenininha Que gostam de ser influenciadas Pessoas que querem viver num sonho de riqueza De grandeza Porque é isso que esses influenciadores mostram E é isso que eles prometem Prometem que você vai ter sucesso Que você vai ter dinheiro Que você vai se dar bem Então essas pessoas Pobres de espírito E pequenininhas de mente Elas começam a seguir esse tipo de influenciador Porque elas pensam que é o seguinte Se eu me associar com quem tem dinheiro Logo vão pensar que eu tenho dinheiro também Então essas pessoas ficam correndo atrás E puxando o saco A Deolane quando foi sair Que ela tava agarrada, né? Todo mundo sabe? Jaulada Teve uma mulher que foi pra frente Com um cartazinho Começou a gritar E eu fiquei sabendo que Essa mulher deixou a filha em casa sozinha A que ponto o ser humano chega, cara? Pra puxar um saco de um influenciador De alguém que tem dinheiro Gente, se você andar com um bandido A dica com quem tu andas Que eu diria quem você é Você vai ser visto como bandido Mas uma coisa que você tem que botar na sua cabeça Se você andar com quem é rico Você não vai ser visto como rico Até porque eles não vão nem querer andar com vocês Vocês são massa de manobras Vocês só dão dinheiro pra eles na rede social Enquanto vocês ficam renegando Criadores de conteúdo Que tentam passar coisas interessantes pra vocês Que tentam passar conhecimento Que tentam alertar Vocês renegam esse tipo de pessoa Vocês ficam dando ibope Pra quem cria conteúdo vazio Pra quem te vende um sonho Pra quem te faz de otário E quem é feito de otário Otário é Então tá na hora de acordar, galera Vamos parar de seguir esses criadores Que ficam vendendo pílula falsa Que ficam vendendo terreno na lua Adquira conhecimento, cara Porque o que liberta você É o conhecimento Valeu? Por que que vocês Ficam dando muito valor Pro que não presta E o que presta Que vocês não dão atenção Tá aí uma reflexão, galera Um forte abraço Fui